Fala meus queridos, tudo bem? Olha, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, hoje eu quero contar a história desse Chevrolet Corsa Premium 2005. Esse aqui era um carro de um cliente meu aqui da cidade chapada, no qual eu vendi o veículo dele e recebemos esse Corsa na troca. E ao avaliar, ao ver o veículo, eu me surpreendi pela qualidade, pelo ótimo estado de conservação que ele se encontra e até comentei com o proprietário. Olha, se eu tivesse condições financeiras, eu ficaria para mim esse Corsa. Mas passou um tempo, acabei negociando, vendendo algum dos meus carros e me sobrou um pouco de dinheiro. E hoje à tarde eu fui lá, conversei com ele, ajustamos daqui para lá, de lá para cá. E enfim, comprei o tal Corsa Premium 2005. Por que eu comprei ele? Porque é um carro muito acima da média para o ano dele. Todos os funcionários deles estão funcionando. Ar, direção, vidro, alarme, trava, som, porta-malas elétrico, óleo trocado, corredentada trocada, quatro pneus novos, revisado de ponta a ponta, suspensão firme. O carro é bem acima da média de verdade mesmo. Então, feito esse negócio, o veículo está aqui na minha casa. E como o meu ganha-pão é vender carros, Sim, eu vou vender o Corsa Premium 2005, mas vou vender de consciência muito tranquila, porque quem comprar esse carro não vai gastar com nada. Simplesmente só abastecer, andar e ser feliz com esse Super Corsa Premium 2005. Essa aqui é a Luna, que não sai dos meus pés. Vem Luna, vem, vem. Falou, até mais!